Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ e eu vou jogar aqui com os amigos, os inscritos aqui do canal que é o jogo PES 2019 versão Lite Então aqui eu estou no MyClub Coop Divisão 6 galera, vamos lá, que o jogo vai começar E aqui, quem está comigo aqui são os inscritos, o El Flamengo, o Leacinho e eu aqui né, vamos lá galera A gente vai jogar contra, contra a máquina não, a gente vai jogar contra os caras online aí ó Vamos lá, seja o que Deus quiser aí ó, simbora galerinha Se você não é inscrito no canal aí, esse é o momento, se inscreva no meu canal, deixa aquele like furioso aí Para saber se você está gostando aí, para a gente continuar ainda com esse trabalho aí que é legal Vamos lá que está, a máquina está buscando aqui os adversários, vamos nessa ó, acho que já encontrou Eita Vamos lá ó, meu nível é 6, o nível do cara ali é 14, os dos meus amigos aqui ó Simbora E aí, o cara tem Messi do outro lado também ó A gente está benzaço filhão A gente está muito bem, a gente mesmo, e tem o Maradona, o time tem o Maradona, Neymar, Milner Tá bom hein O Alisson na reserva ali, o Pogba, Vidal, Coutinho, Réu, Zagueiro 6, 5, 4, para iniciar a partida hein galera Ah well, já foi, o Suárez nem entrou no time Hehehehehe Ih, ai, ai Olá pessoal, bem vindos ao palco de mais uma transmissão de futebol Os filmes estão passando os últimos preparativos e de futebol E a gente pode ver os jogadores ali se aquecendo no gramado, o pessoal trocando abraços Impressionante né, como todo mundo é amigo antes de a bola rolar As condições do Elen estão perfeitas Então galerinha, eu sou o azul O El, não, eu sou o vermelho, o El é o azul E o Elison é o amarelo Olha o gol, éhééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Esse é o gol que faz um íntimo espetáculo, mas ele já passa o gol. Essa aí até eu, ele não deu nada, não fazia esse gol. Mohamed Salah, os jogadores mais perigosos da equipe em todo o campeonato e os caras deixam ele livre. Peguem para tomar gol, merecem tomar gol. O apito do Arthur nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. E esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Ele não tem medo de partir para cima da marcação. O cara é muito hábil, hábil de fazer com a bola. E se o sistema defensivo não se organizar melhor, vai dançar. Messi levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Ele tem uma ótima gol. Foi na nave. Exagerou ali, tem que fazer as coisas mais simples. É, quis fazer um golaço por cobertura, acabou jogando na mão do goleiro. Agora está sozinho, tem que decidir o que fazer. Chegou e acabou uma jogada dele por ali. Salah. Pode apitar o gol. Outra vez, perdendo a chance. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do que não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Messi. E agora, grande chance para ele. Bola na área. Limpou a área ali atrás. Vem o passe. Será que ele faz? Agueiro. Está claro que não está funcionando. Perderam outro gol. Agora é com o Coutinho. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Messi. Uma boa chance por ali. Está sozinho, sozinho. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Boa bola. Messi. Está sendo Coutinho. Gol! Agora são dois gols de vantagem. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram contra a golpe perfeita um belo gol. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Tem aquela bobagem de dizer que o 2 a 0 é um placar perigoso. 1 a 0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Maradona. Maradona. Vou ler. Vai tentar levar o time para o ataque, hein? Tentou ali por entre os adversários. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Bola enfiada entre a marcação. Que mara... A batida! Ficou com ele no rebote. Mandou para fora do gol. Não era lá um lance muito fácil. Dá para entender como ele perdeu o gol. Aspilicueta. Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Maradona tenta o lançamento. Eles estão tomando conta da defesa e do ataque. Como o amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo. Ele fez a falta. O juiz está certo. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Desta posição é para bater direto no gol. Se bobear, a falta é até melhor que pênalti para ele. Ele chuta muito bem. Maradona. Isso é que é defesa do goleiro. Uma bola muito difícil, mas grande defesa do goleiro que estava tendo. Passe para frente. Está em boa posição para receber. Olha aí, uma grande chance agora. Messi. Aí. Acabou o primeiro tempo. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. 2 a 0. 1. 1. 1. 1. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo. Tentou o passe. Será que alguém chega? E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. A intenção foi ótima, mas na prática... Saiu pela lateral. Cruzamento. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. O lance está parado, marcada o impedimento. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Que categoria no passe. Que categoria no passe. Mergulhou. Mandou na trave. Bola enfiada entre a marcação. No Cacu. No Cacu cruza. Goal it! Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem para marcar aqui atrás, não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não é não? É isso, é esse o jogo, Milton. Estratégia de velocidade no contra-golpe. É um caminho rápido, direto, objetivo, direto ao ponto. Messi. Fez o lançamento para frente. Volvou a bola. Salah. Dominou ali pelo lado direito. Vamos ver o que acontece. Vai tentar afrontar ali pela direita. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Cortou com a pontinha da chuteira. Sané. Lançamento pelo alto. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. E o time consegue conter o avanço do adversário. Toda jogada do time é natimortal. O técnico adversário está indo à loucura. Tentou a bola enfiada. E acaba arrumando a casa ali atrás. Tentou o companheiro mais adiantado. Aspilicueta tentou a bola longa. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Meteu o bico nela o goleiro. Metida de bola ali para o companheiro. Recuperou a bola de novo. Bola enfiada entre a marcação. Tentou ali por entre os adversários. Mandou a bola para o ataque. Tentou o passe. Será que alguém chega? Coutinho. Coutinho. Salah. Lançou para frente. Vem a batida. A molecada bobeou. Ele poderia ter matado o confronto agora. Depois vai ter gente querendo matá-lo. Abriu o jogo na frente. Sané. Bela jogada. Chutou. Opa. Que beleza, hein? Perdeu. A pressão da desvantagem de dois gols deve estar atrapalhando o time. Deve ter uma grande chance para diminuir o placar. Vem o passe. Essa bola passou, hein? A batida. Gol. A goleada só aumenta. Que fase. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Desse jeito. Não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Olha, podia ter deixado qualquer jogador de adversário. Qualquer não. Mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado livre é quem fez o gol. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Ele parece uma parede, hein? Batem nele e ele nem se mexe. Agora é com o Coutinho. Cross. Meteu o bico nela lá pra frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. A metida de bola. O contra-ataque. Agüero. Agüero. Coutinho. Esta é uma boa chance. Acabou o jogo. O Flamengo passeou em campo hoje, hein? O time nem tomou conhecimento do adversário. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O ataque é a melhor defesa. É um belíssimo exemplo de como é bom marcar no campo do adversário. Isso permitiu que eles fizessem muita pressão já na intermediária, sem nenhuma liberdade pro rival. Eles tocaram bem a bola quando atacaram e fizeram o básico direitinho. Então é isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like aí no canal aí. Inscreva-se aí. A vitória aí maçante aí do nosso time aí. Os dois inscritos aí são demais. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Um abraço. Fui. Fique com Deus. Fique com Deus.